Olá amigo internauta do Radar 64 e hoje é muito bom estar com você mais uma vez. Vamos bater um papo com um vocalista de uma banda muito conhecida, não só no extremo sul da Bahia, mas até lá no exterior. Ele é polêmico, ele fala o que pensa. Rony Brasil, tudo bem Rony? Tudo bom Sandro? Como é que está você garoto? Bem, graças a Deus. Bem, aquela pergunta inicial, fala um pouco da sua trajetória, várias bandas em Onápolis, até surgiu a ribaçaia. É verdade, eu comecei com a banda, na verdade, banda Canto Livre, Hermeson, carregando caixa, trabalhando como se chama hoje, hoje americanizou tudo, hoje é Hold, que mexe com o Cavus, depois passei para a banda Superstar, que foi Antônio Moura, que hoje é a proporção também do município, e logo após, Banda Apocalipse, e quando foi fazer o trabalho solo, que foi a ribaçaia. Como é que foi? Quando surgiu a ribaçaia? A ribaçaia surgiu em 2002, um trabalho que a gente estava compondo por brincar, brincando, escrevendo um ato que aconteceu no Rio de Janeiro, o Sequestra Relâmpago, no qual esse Antônio que eu falei da Superstar e da Proporção estava também junto com a gente, João do Som, figuras de Onápolis, figuras pitorescas de Onápolis. E aí aconteceu que eu acabei escrevendo essa música, essa música veio dar certo, que a música libera o Tonho, sequestrar o Tonho, sequestrar o Tonho, o Tonho é meu amigo, eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate, do seu Tonho, libera o Tonho que eu te dou 10 contos. Aí veio o Carol, ô Carol, vai, vai, sentiu a tua falta. E muito mais sucesso. Então, e esse gosto pela música surgiu desde criança, sempre gostava de ir. Desde criança. Quem você ouvia quando era criança? Trio Nordestino. Trio Nordestino. Ouvia Luiz Gonzaga, Sandro Becker. Toda essa rapaziada que fazia na época que a gente tinha acesso, o Sidney Magal, o Fred Mercury, o próprio Michael Jackson também, a gente sempre foi muito, era um ouvido a tudo, a tudo e a todos. E o que acontece? Nós acabamos absorvendo um pouquinho de cada música, de cada cultura desses músicos. E aí estamos aí, fazendo esse trabalho. Você pegou várias fases da música aqui no Brasil, que foi aquela época do rock nacional. Isso. A gente se lembra muito bem que só ligava a televisão, você só ouvia rock nacional. Quem tem mais de 35 se lembra muito bem. Que de abelha, Barão Vermelho, Cazuza. E de repente foi mudando, veio Pagode. Veio Pagode, depois veio Sertanejo. Sertanejo. Em 94, Sertanejo tocava em qualquer horário nas emissoras de rádio. O Titãozinho Chororó, o Leandro e o Leonardo. Não, olha assim, não. É muito sucesso, é isso mesmo. Você tem uma memória boa. Tem pouco tempo. Libera o Tom pra gente aí, Rony. Sequestraram o Tom, sequestraram o Tom, o Tom é meu amigo. Eu vou pagar o resgate, vou pagar o resgate do seu Tom querido. Eu não quero a polícia pelo meio, mas homem é perigoso. E se mataram o Tom, e se mataram o Tom, não vou comer gostoso. Libera o Tom que eu te dou 10 contos. Libera o Tom que eu te dou 10 contos. Libera o Tom que eu te dou 10 contos. Libera o Tom que eu te dou 10 contos. Maravilha. Esse é o Rony Brasil. Você sempre foi muito irreverente, Rony, e também de opinião forte. Você tem um cara de personalidade forte toda a vida? Sempre fui. Polêmico de uma certa forma? É, porque às vezes eu sei que hoje eu tenho que ficar às vezes calado, sim, por algumas questões, sabe? Mas eu nunca gostei, não. Isso não é do meu feitio saber e sentir as coisas. Você é sincero até demais? Sincero até demais. Fala na cara mesmo? Falo na cara, falo na cara. É, e já se machucou por isso? Já. Não, na verdade, hoje eu não faço mais isso. Não faz mais isso? Não faço mais isso porque eu acho que quem tem vergonha não mete vergonha nos outros, né? O que nós podemos mais fazer é baixar a cabeça e ficar quietinho porque, como diz a Bíblia, salve os mansos porque eles herdarão a face da terra. E essa é a minha nova fase de vida, minha nova história, né? Então, eu acho que tudo tem que ser respeitado, mesmo que se for errado, se o outro tá errando, se o outro tá mentindo, você respeite. E aí trilha o seu caminho e viva para sempre. Teve alguma fase assim na sua vida que você pensou em parar com a música? Tem, tem, existe. Ah, não tá dando certo, eu vou pra uma banda, não dá. E às vezes os familiares já falam assim, quando tá dando certo, quando você faz sucesso, todo mundo aplaude, não é isso? Não, o cara dá certo, é cantor. Mas quando o cantor tá começando, o pai ou a mãe já olha assim, pô, vai arrumar um emprego, não tem isso, não? A minha, a minha, tem, tem muito isso, mas a minha, assim... Você vai ficar cantando em barzinho a vida toda? Até que quando você faz isso pela música, porque você, quando você gosta da música, você ama a música, não tem jeito, você canta até para os seus filhos dentro do quarto, você tá satisfeito. Mas profissionalmente? Profissionalmente. Para viver só de música? Exato, é meio ruim. Mas o que acontece, a época que eu mais quis desistir foi sendo morador de Onápolis. Como filho de Onápolis, me deu vontade de desistir da música, exatamente como filho. Porque aqui na cidade a gente não tem apoio, não de política, não tô falando de política disso, não. Tô falando de algumas pessoas, tem muita gente que eu já pensei em desistir várias vezes porque eu não tenho valor na minha cidade. Mas isso não é Brasil, não? Não, não. Porque eu já vi também outras pessoas, outros cantores de outras cidades já reclamando também que não tem valor. Essa cidade é muito complicada. Essa cidade, pra você ser um artista nessa cidade, pra você ser um empresário, não só no meu ramo, como todo ramo, ou você tá, se você cresce um pouquinho, você tá traficando, ou você tá passando a perna em alguém, você tá fazendo isso, é Onápolis que tem essa visão, sabe? É o olho gordo. É, é uma visãozinha de cidade pequena, entendeu? Em cima dos seus artistas. Eu não, vou continuar amando minha cidade de Onápolis, por isso que eu não saio daqui. Não desisti por causa disso, não vou desistir nunca e vou continuar morando aqui. Não porque eu nunca tive a oportunidade de morar em outras cidades. Tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, na França, onde eu quisesse, do país, em qualquer lugar a música dá. Pra mim a música dá em qualquer lugar. Eu sou muito tranquilo. Mas eu gosto da minha cidade, porque eu tenho meus amigos de infância, eu tenho a minha história do Rio do Peixe, eu tenho a história do Gordo da Descolândia, o pessoal da Rua Porto Seguro, os cabeleireiros. Você é um apaixonado por Onápolis? Por Onápolis, eu gosto da minha cidade. Eu gosto. Inclusive, eu sou um historiador do município, embora muita gente não saiba, eu sei muita coisa que muitas pessoas não sabem. Mas... Tem algumas curiosidades que você pode contar pra gente, Onápolis, aqui? Tem muita, tem curiosidade demais. Tem? Tem muita curiosidade. Vai gerar muita polêmica? Gera. A música Eu Napolitano, me lembro quando você lançou, você citou uma localidade aqui na cidade de Onápolis e gerou uma polêmica aí. Na verdade. Canta a música aí pra gente, vamos ouvir a música. Tudo de bom você acha que, tudo de bom você vai gostar, de dia ou de noite você vai curtir. Venha pra minha cidade, vamos forrosar. Começa por Juca Rosa. Quando eu te vi no Adegas Bar, lá em Juca Rosa você quis dançar. O pé cinzento de poeira a noite toda, no forrozão não queria parar. Comendo gato e sarapatel na feira, com a pança cheia já ia pra outro bar. No Rosa Neto parei no bar de boneca, fui parar na bicicleta, tomei logo o jatorbar. Minas Gerais, o bistreiro e o motor. A cabeça rodou, mas eu não quis parar. Itapuã, que não é Salvador. Minha có de Santa Lúcia, onde eu fui parar. Doutor Gusmão me acudiu com chá. E Edgar Trancoso quis me acompanhar. No Dinabóge falei com o João Moura. Aí que tá o negócio. Tira a carne da salmoura, põe pra nós assar. Lá nos jardins que só tem gente chique, mas também tem chifre do lado de lá. Eu quis dizer o seguinte, que a gente brincava aqui tudo. Era uma fazenda. Eu sou filho de José Soares aqui, irmão de Lourinho, de Inúzio, entendeu? Então aqui era uma fazenda, isso aqui tudo era uma fazenda. Então a gente brincava, então como se tem uma ilha. O que significa uma ilha? Uma ilha é terra cercada de água por todos os lados, não é isso? E aí era isso. Era uma fazenda cercada de bois por todos os lados, então a gente brincava. Então aquilo ali era uma fazenda, então a gente brincava muito. Tinha vacas, tinha Nelore lá, esse tipo de criação. Então a gente se referiu a esse chifre desses bois, porque a gente viu os Nelorezão de lá, de longe, a gente brincava. Houve uma má interpretação dos moradores, de alguns moradores daquele bairro. E já ficaram chateados, mas todos que vêm eu explico a situação, não tem nada a ver, porque a gente era menino, brincava nessa região aí, entendeu? E aí tinha toda essa situação, que era uma fazenda. Daí tinha uma cercada de bois por todos os lados, era isso aí. Muito bem, vamos agora falar do sucesso do Arribaçaia. Foi fazer show até em Nova York. Isso. Como é que foi essa história? É, desde 2004 que a gente vem fazendo, um ano sim e o outro não. Às vezes a gente faz no verão, que é a época de junho, julho, agosto, verão lá nos Estados Unidos, e às vezes a gente faz o Réveillon. A gente tem feito bastante Réveillon lá, inclusive a gente tem feito bastante trabalho, não só lá também, como na Europa, Alemanha, vários outros países. Isso para a gente é muito bom, é gostoso saber que as pessoas que estão lá, a gente toca também para brasileiro lá, bastante brasileiro, mais para brasileiro do que para americano, porque quando se estoura um sucesso no Brasil, os brasileiros que estão lá querem curtir também, então eles acabam agregando esse valor ao artista nacional. Ele leva para se lembrar das terras dele, para se lembrar das culturas do nosso país. Então, por isso que a banda toca todo ano, graças a Deus, eu venho agradecendo bastante todo esse pessoal que está lá fora, inclusive o Radar e o sucesso lá fora. Claro, o Radar é visto. E eu quero agora mandar um abraço para todo brasileiro que se encontra agora fora do Brasil, que está me vendo aí. Um grande abraço da banda Ribassai e do Radar 64, entendeu? Porque eles sabem da notícia da cidade deles, da cidade de Circunvisão, onde o Radar cobre, através do Radar. Isso é bom, isso é cultura, isso é a sociedade da informação para todos os brasileiros que estão fora do Brasil. Ô Rony, existe uma dificuldade para se manter naquela principal mídia do sul do país? Olha... O que é a Rede Globo, o que é as principais emissoras de TV hoje do Brasil? Olha, eu não posso falar muito, porque eu sou da Ação Livre, a gente tem um contrato com a Ação Livre. A banda, inclusive, agradece a Rede Globo pelo sucesso, o de Joana, vários sucessos, quando eu assinei com a Globo. Eu agradeço toda a mídia do sul da Bahia, eu acho que eu não posso reclamar, porque eles veicularam e veicula até hoje, como tem várias reportagens agora de Libera, Tônia e São João agora, que eu vi em várias TVs aqui do interior da Bahia, na capital. Então, eu acho que eu agradeço, sim, eu agradeço, tem que agradecer o Radar, inclusive um parceiro da gente que vem divulgando todos os artistas da terra. O Radar não tem esse lance de apagar um, não. O Radar é imparcial na hora de falar dos seus artistas. Tem dado um valor bastante a gente, porque, como a figura do Radar hoje, hoje é uma grande empresa, quem nunca conheceu, não conhece o Radar, pode vir aqui, que vocês vão ver que é uma grande empresa, é uma empresa que tem seus horários, é uma empresa que tem o horário a cumprir. Não é uma brincadeirinha de internet, disso como tem alguns sites que a gente vê por aí. Aqui tem responsabilidade. Então, o que acontece? Eu agradeço a esses veículos de comunicação, a internet, pela internet, por ondas de rádio, ou por ondas de TV, a gente agradece, eu quero agradecer a todos, inclusive vai ter surpresa aí, inclusive na Rede Globo mesmo, a Banda Arribaçada vai estar fazendo um programa nacional, mundial, na verdade, que pega em vários outros países, que vai ser surpresa, a gente vai vir aqui divulgar em breve esse trabalho da Banda Arribaçada, trabalho novo, que vai ser na televisão. Bem, vamos falar do lado compositor aí do Rony Brasil. Isso. Você sempre foi criativo? Eu sempre gostei, eu sempre tentei estar aí na trilha. Como é que pinta a música? Você está num barzinho, tomando uma cerveja, de repente surge assim? Não. Na verdade, se você me dá um texto, eu faço a música na hora. Acho que 10 minutos, 3 minutos, 3 minutos a 10 minutos a música está pronta. É só o tempo de... Mas você para para compor ou pinta de repente e você vai lá e escreve? Se você me dá o título aqui, eu vou ali no banheiro, eu paro ali, eu saio do clima aqui e daqui a pouco já está pronto. Fala lá, faz uma música para Hugo Santos. Eu faço na hora. Dá para fazer agora? Dá para fazer. Vamos lá? Dá para fazer. Esse meu amigo Hugo Santos está de uma maneira para arrasar. Agora ele virou o piloto e é o dono do nosso radar. Eu? Que criatividade. Palmas. Manda uma música aí na capela hoje aí com a ribaçaia. Com a ribaçaia. Sucesso novo, o que você quer ouvir? Carol? Novo sucesso, Carol. Manda ver aí. Carol, a gente vai estar trabalhando essa música novamente porque a música só trabalhou regionalmente, mas a gente está trabalhando. Agora vamos trabalhar na Globo, vamos trabalhar em todos os países que a banda foi tocar. Ô, Carol, papai sentiu a tua falta. Ô, Carol, papai está doido de saudade. Ô, Carol, dá um beijinho, Daniel e diga que eu vou vê-los nem que seja lá no céu. Faz tempo que eu saí de casa e deixei os meus passarinhos nocauteados pelo destino. Tomaram meus filhos, eu fiquei sozinho. Meu Deus, um dia vai mostrar aos donos da razão que tem pena de mim. O tempo passa, as coisas mudam de lugar, mas eu sei que um dia eles vão voltar. Ô, Carol, papai sentiu a tua falta. Ô, Carol, papai está doido de saudade. Aí por aí vai. É sua mesmo, Carol? Essa música foi uma música que eu fiz para os meus filhos que desapareceram. E agora a gente vem tomando uma procedência muito maior, uma abrangência maior dessa música para que chegue pelo menos ao ouvido deles e volte. Hoje estão com 19 anos, essas crianças. Você perdeu o contato? Perdi o contato porque houve interesses diferentes do meu, né? No relacionamento e tal. E aí a mãe acabou sumindo com essas crianças. Até hoje eu não tive nunca mais em contato. Mas eu vou pedir a Deus que Deus, antes de morrer, que essas crianças apareçam para que eu possa pelo menos beijar meus filhos. Mas vamos falar de coisa alegre? Vamos lá. Vamos falar. Conta uma história engraçada de um dos shows do Harry Bassaya. Tem muitos. Tem muita coisa. Conta um bem engraçado. Para a gente... Tem muita coisa. Conta uma história engraçada que você já viveu aí por aí afora. Meu amigo, existe várias histórias. Esse mundo de viagens, de trajetória de shows, existe muita história. O que acontece? Houve uma época que a gente estava fazendo bastante shows, um show ali, outro aqui. E eu saindo para viajar, a mala, a roupa de show, eu saí de bermuda, de sandália, de chinelo mesmo, porque eu já pegava avião na hora. E aí a mala, eu acho que trocaram a minha mala, a mala parecida. E aí a gente foi tocar em Goiânia. Eu cheguei lá, que eu pego a mala, levei para o... Só roupa de mulher. E agora? Na hora do show, só roupa. Não tinha roupa. Trocaram a minha mala, eu acho que na esteira, alguém apanhou a mala parecida. Quando eu abri, só tinha calcinha, só tinha blusinha. Eu falei, o figurino foi de mulher no dia, não? Não, não tinha como. Não tinha como. Eu sei que, olha, o show atrasou em mais de uma hora, e não tinha a loja aberta mais, porque já era 11 horas, o shopping já tinha fechado. Tive que arrumar uma roupa de um gordo, e o cara era mais cheio do que eu, fiquei com aquela roupa assim, sabe? Tem umas fotos em casa lá, é muito engraçado. Isso aí eu acho que foi uma das que mais marcou na minha vida. Foi essa na hora que eu abri, que o empresário, mora logo, está atrasado. Isso é aquele show que você chega e está no horário já? Aí, abri, roupa de mulher. Eu falei, como é que eu vou fazer? Calcinha, não tinha cueca, não tinha meia, não tinha nada, tinha como arrumar sapato, arrumar na hora, sabe? Aquela roupa assim, o defunto morreu, você ficou com a roupa? Foi desse jeito. Então foi muito engraçado. Cheguei no show, pessoal, não parava de rir um minuto. Essa é uma das histórias que... Maravilha. Estamos conversando aqui com o Rony Brasil, com o Heitor Dessa em Reverência, vocalista aí da banda Arribaçaia, grande Arribaçaia. Vai estar no Pedrão? Vou estar no Pedrão, sim. Qual dia? Já sabe? Na sexta-feira, a partir das 10 horas, das 22h30, no Palco 2, a gente vai estar fazendo o showzão no Palco 2 e logo após, porque a gente também tem que sair rapidão para o Rio de Janeiro, a banda vai estar fazendo show no Rio, no mesmo dia, a gente tem que correr, viajar bastante. Um evento como o Pedrão é algo muito bom para a cidade. É muito bom. Leva o nome da cidade. Leva, leva bastante o nome. Para todo o país. Para todo o país. Eu acho que muita gente vem falar, a gente precisa um pouco mais de vinculação desse Pedrão, tipo em televisão, mas ele é muito bem feito e tal, é uma estrutura em nível de capitais, nacional. Então, de parabéns à produção desse Pedrão, eu quero agradecer a todos, inclusive agradecer ao prefeito por trazer a banda Ribasaya e trazer alguns filhos da terra também que estão. Eu acho que não teve como botar todos os outros músicos também, acho que pelo lado financeiro, mas eu agradeço por estar também nesse evento, eu quero agradecer a toda a produção do evento, quero agradecer a todos que estão contribuindo, como empresa de bebidas, essas coisas aí. Eu quero agradecer e dizer que estou muito grato, muito mesmo, por estar participando. Embora seja no Palco 2, que eu acho que eu queria mostrar o trabalho para o jornalista também, porque o Palco 1, geralmente, o Palco 2, o Palco 2, ele é o palco mais afastado. Foi pedido, inclusive, foi conversado, eu tive conversa com o Zé Litão, que é as pessoas que estão na organização, mas esse pessoal, ele tem a definição deles de cabeça, então eles, não ouvem ninguém e tal, mas o certo seria botar dois palcos um do lado do outro, porque os camarotes só ficam cá para cima, só ficam os camarotes cá para cima, todo mundo, daqui que você sai dali para ir para o outro palco, você já foi atropelado, que é gente demais, o pessoal quando fala assim, música no Palco 2, o povo sai correndo, eu se eu fosse o prefeito, na próxima, na próxima do Pedrão, meu prefeito, o senhor punha os dois palcos um do lado do outro, como Itabela faz, não prejudica ninguém, todo mundo toca para todo mundo, fica lindo, né? Canta uma música, não precisa ser do Arribaçai, é uma música que te inspirou para cantar forró. Para cantar forró. Bebeu, bebeu, Gabiraba, é de Gamão Branca. É de Gamão Branca, muito bom. Bebedou, Gabiraba, meu chapéu caiu, meu amor panhou, menina me dá um beijo, Gabiraba, só não quero no pescoço, eu quero na ponta da mama, que é lugar que não tem osso, Gabiraba. Essa música me inspirou, gosto bastante de Ad Gamão Branca, como o Trio Nordestino também, gosto bastante, gosto bastante, não morreu, mas ficou gravado nas nossas mentes e tem sucesso dele aí, que a gente vai continuar ouvindo para o resto das nossas vidas, que é Dominguinhos, o Luiz Gonzaga também. E aí vai, todos esses poetas do forró, que eu adoro forró, gosto do forró, porque o forró que tem a trajetória e mostra a Trio Nordestino. Você também cantava muito, canta até hoje, eu acho que o Axé também, com muita qualidade. Axé, a gente faz, a gente faz um Axézinho, sim, a gente, a banda faz Carnaval Elétrico, que é Arribaçá Elétrico, a gente destina para fazer algumas datas do Carnaval, exatamente tocando músicas antigas, como Timbalada, aquelas músicas de Armandinho, Dodô e Asmar, um Carnaval, a gente faz um Carnaval mais antigo, com aquelas músicas mais antigas que o povo mais antigo gosta. Então, o Arribaçá faz esses Axé. Fazemos também Sartanejo, fazemos a rocha às vezes. Vamos finalizar com a Capela, uma música bem legal, um dos novos sucessos aí do Arribaçá. Uma música que a gente está fazendo assim, uma música que, com esse negócio de celular com WhatsApp, essas coisas todas, a gente está, fizemos, né? Ô mãe, viajamos, demoramos, pelejamos, mas cheguemos, ô mãe, tu não está vendo, com celular com WhatsApp, nós compremos, ai, ai, eu estou podendo, ai, ai, eu estou podendo, um celular com WhatsApp, nós queremos, ai, ai, eu estou podendo, ai, ai, eu estou podendo, um caminhão de pirigueta. É isso aí, Sandra. Valeu. Obrigado pelo carinho. Esse foi mais um bate-papo radar. Sem dúvida, a qualquer momento, a gente volta batendo mais um papo com um artista aqui da nossa região. Obrigado, Rony. Obrigado, Sandra. Valeu. Sequestrar o Tom, sequestrar o Tom, o Tom é meu amigo, eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate, do seu Tom querido. Eu não quero polícia, pelo menos, que o zon é perigoso. E se matar o Tom, e se matar o Tom, eu vou comer gostoso.